Peguei carona no foguete Pra quinta dimensão, pra deixar de ser eterno e dar alívio à pressão Um dia após o outro, com certos erros, experimento um pouco Tô fatiando o tempo feito pão, compactando ideias, procuro a diversão O meu segundo é tua vida, a minha hora é bem cumprida Usa na velocidade, na velocidade da luz Na velocidade da luz Saí sem me despedir Fugi, mesmo estando aqui Saí sem me despedir Fugi, mesmo estando aqui Peguei carona no foguete Pra quinta dimensão Pra deixar de ser eterno e dar alívio à pressão Um dia após o outro, com certos erros, experimento um pouco Tô fatiando o tempo feito pão, compactando ideias, procuro a diversão O meu segundo é tua vida O meu segundo é tua vida, a minha hora é bem cumprida O meu segundo é tua vida O meu segundo é tua vida, a minha hora é bem cumprida Saí sem me despedir Fugi, mesmo estando aqui Tchau, tchau, tchau Amém.